Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, primeira vez começando um vídeo carecão Pra quem ainda não entendeu porque eu estou careca, assiste o último vídeo do canal que vai entender Mas mano, eu até que gostei, não achei que eu fiquei feio careca, achei que ficou legal, achei que ficou legal e tá tudo certo Como vocês podem ver na minha cara, eu acabei de acordar, tomei um banho e tô fazendo esse vídeo, por isso que eu tomei assim ainda Mas manos, esse é um vídeo muito especial, onde eu mostro o meu novo carro de meio milhão de reais É isso, graças a Deus, Deus abençoe, hoje a gente tá com uma nave de meio milhão de reais na garagem Primeiramente gostaria de agradecer a ele, a Deus Segundamente gostaria de agradecer a vocês meus inscritos que estão sempre aí comigo É, vocês fazem parte demais, grande parte dessa conquista, amo vocês Terceiro minha família que sempre me apoiou E manos, essa nave é sinistra, sinistra, vocês vão ver no vídeo de hoje E mano, tem que ter mais um agradecimento nesse vídeo que eu vou mostrar agora Um agradecimento especial ao CSGO.net Que é parceiro do Salon há muito tempo, velho Já vai fazer quatro anos que eu sou parceiro do CSGO.net O melhor site de abertura de caixa de todos E lembrando, se você quiser entrar aqui no CSGO.net É só clicar em botãozinho verde e usar o cupom Saulo pra ganhar 40% de bônus É isso mesmo, usando o cupom Saulo no CSGO.net Você ganha 40, 40% de bônus no seu depósito É muita coisa, irmão Então se você quiser abrir aquela caixinha bem safe aqui no CSGO.net Utilize o cupom Saulo, o link do CSGO.net tá aí na descrição É isso, bens Por favor, se você quiser abrir caixas em algum site Escolha Consciente, escolha CSGO.net O link tá aí na descrição E utilize o cupom Saulo, vai, S-A-U-L-L-O Pra ganhar aqueles 40% de bônus e ainda ajudar demais o Saulão Lembrando que o Saulão faz lives todos os dias na Twitch Twitch.tv.saulo Muito sorteio, muito sorteio de picks E muito sorteio de saldo no CSGO.net Agora vamos lá ver essa nave E aqui tá a nave, guys Revelando pra vocês É uma Velar P380 SE Ou seja, é aquele motor top 3.0 turbo Mano, esse carro anda demais, 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 demais Rodona Aro 22, velho Olha que sinistra Branquinha do jeito que eu queria E mano, olha que legal isso daqui Olha isso Pera, tem que apertar de novo E quando eu aperto uma vez só Só abre o do motorista Só o do motorista que abre Eu aperto duas vezes Aí sim abre o do passageiro Ah, e depois eu mostro o interior Spoiler, spoiler, spoiler O carro tá lacrado de insufilme preto, tá ligado? Pela segurança também, né? Às vezes a gente tá mexendo no celular assim Parado no semáforo Tipo, ninguém sabe que a gente tá mexendo no celular, tá ligado? Aqui a parte de trás do carro Olha que sinistro, velho Tá um barulho de obra que tá rolando aqui no condomínio Mas não liguem para isso Esse carro é um absurdo O teto solar panorâmico Perfeito Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o carro daqui E vou colocar o carro pra lá Lá pra rua lá Fechou? Que daí eu consigo mostrar ele melhor Vou tentar mostrar aqui um pouco da frente dele aqui Mas eu acho que vai dar pra mostrar muito pouco Mas o farol Olha que farol sinistro Mas é isso, mano Ah, isso daqui Quando tá em alta velocidade Ele abre Pra soltar o ar Mano, olha que top o interior do carro Olha só Ele tem meio que dois multimídia Um aqui Que abre, ó Quando eu ligo o carro ele sobe Muito louco E aqui que eu consigo mexer nas opções do carro E tudo mais Mano, uma coisa que eu vou dar destaque nesse vídeo Que eu pirei É isso aqui que eu vou fazer agora O carro está rebaixado Ele tá no menor limite que ele tem Eu vou deixar ele no normal E logo em seguida eu vou deixar ele no alto É só clicar nesse botão e ele muda Eu vou deixar filmando lá do lado de fora Pra vocês verem isso acontecer Eu não sei se deu pra ver bem, mano Mas aumentou, tipo, um palmo do pneu Isso aqui, era aqui, assim, ó Olha o tanto que aumentou pra passar em lombado Isso aqui é uma maravilha, velho Simbora E eu sei que muitos, muitos, muitos vão perguntar Saulão, quanto você pagou no carro? Saulão, quanto esse carro vale? Mano, ele é ano de 2019 P380 SE Velar Velar P380 SE É o motor supercharged É fudido, velho É o melhor motor que tem pra esse carro É mais de meio milhão de reais Na verdade é 10% a mais Só fazer um cálculo aí 10% a mais do que meio milhão É isso É isso Porque, mano, é mais pela curiosidade que eu tô falando isso Do que realmente pelo valor Porque, mano, isso aqui é uma conquista nossa Isso aqui é uma conquista nossa Olha só aquilo dali No painel ali, ó Zero km Quando eu ando, muda junto Saca? Então, tipo, ele vai Vai mostrando Você tá a 10 km E aí, tipo, igual o velocímetro Só que lá no vidro Eu não preciso olhar pra cá Pra saber a quantos km por hora eu estou É aqui eu consigo mexer Todas as opções do painel Eu consigo colocar outras coisas ali e tal Atualmente tá o mapa do lado direito E a rádio do lado esquerdo Eu consigo deixar só o mapa no painel inteiro Eu consigo deixar só o velocímetro no painel inteiro E ali, quando eu coloco uma música no Spotify Fica a foto da capa da música e tal Fica bem bonito E aqui também Aqui quando eu conecto o celular ao Spotify Eu consigo deixar esse painel inteiro com a foto do Spotify E aqui eu consigo deixar o Waze e tal Fica bem legal É isso, mano O interior, peraí Eu vou mostrar um pouco mais pra vocês ali de trás Daqui fica um pouco melhor Pra gente conseguir ver um pouco mais esse interior, velho Olha isso daqui Aqui, saída dupla de ar-condicionado aqui atrás E olha só Que sinistro o interior desse carro, irmão Eu achei o interior mais fantástico de todos os carros do momento, velho Ah, e o volante Esses botões que acendem, tá vendo? Eles acendem e apagam Então quando eu desligo o carro Eles ficam, tipo, apagados Agora eles estão só com a luz ligada Velho, é muito surreal esse carro Muito surreal de perfeito Aí, ó, aquele no sol Mostrar a frente deles pra vocês, mano Chama Mano, é um dos carros mais lindos que eu já vi SUV, 100% de certeza que é o mais lindo Muito louco mesmo Ah, outra coisa que esse carro tem Que é, na real, né Nem, tipo, a tecnologia Pra caralho Porque muitos carros já tem isso Que é abrir o porta-mala Na chave, né Ele abre o porta-mala na chave Maravilha E aí, se eu apertar de novo Ele fecha o porta-mala Na chave Ah, e tem a câmera de ré aqui também, ó É aquela câmera de ré que pega É tipo 180, tá ligado? Pega toda a lateral do carro É bem top essa câmera de ré E é isso, mano Ah, quero mostrar mais uma coisa pra vocês Olha só o motor do carro, irmão Land Rover Super Charged Como eu falei pra vocês Que é o mais top Se liga O tamanho Velho Olha o meu palmo Perto do motor Motor É sinistro, velho É surreal Muito top E, mano Outra coisa que eu quero mostrar Que esse carro tem de tecnologia Vou ligar ele aqui de novo Show de bola Mano, é isso daqui, ó Esse carro Se eu quiser Ele me ajuda A estacionar Eu clico aqui, ó Acho que tem que andar com ele Pra ele ajudar Antes de eu mostrar a parada Do estacionar sozinho pra vocês Eu quero que vocês vejam Como esse carro é forte Tá piscando ali o velocímetro Vai Ah, vou gravar aqui de trás mesmo Mas safe Um, dois, três E vamos Puta, que pariu, velho Nossa Velho Isso porque ele tá no modo conforto Ele não tá no modo esporte Nem nada do tipo E ele também tá no modo alto Eu não rebaixei ele de novo Então ele tá alto pra caramba E mesmo assim Ele tá Uma máquina Agora vamos rebaixar ele Vamos ver se faz alguma diferença Vamos rebaixar ele Ó Rebaixei Vamos ver se a gente sente a diferença aqui Né, ele rebaixando Senti Eu senti Mas vocês não vão sentir nada E vamos colocar no esporte Coloquei no esporte Três Dois Um E Nossa senhora Velho Ai meu Deus do céu Velho Que top Esse carro Irmão Velho Essa parada de estacionamento Na real É básica É basicão Tá ligado Você bota pra estacionar ele E aí ele vai tipo Ele vira o volante sozinho Vocês querem que eu faça history disso? É, eu vou fazer o seguinte Se bastante gente comentar Nesse vídeo Saulão, eu quero ver essa parada do estacionamento Eu faço um history mostrando Lá no Instagram Fechou? Basicamente eu aperto aqui Seleciono uma vaga E aí eu só mexo no pedal Só no pedal que eu mexo Eu acelero E eu dou ré Só isso E o freio também, né O freio, acelero e dou ré Só isso E o volante O próprio carro parece que tá cheatado Tá ligado? Fica virando de um lado pro outro Sozinho É bizarro É da hora É bem da hora Mas se vocês quiserem Eu gravo no Instagram pra vocês Bastante gente comentar isso Aqui nesse vídeo Manos, agora eu vou lá almoçar E eu tô indo pra São Paulo Daqui a pouco vai eu Minha avó Meu tio E a minha noiva A Má A gente vai pra São Paulo E aí eu vou gravar um pouco desse carro Na estrada pra vocês E finalizo com vocês lá na estrada Fechou? Beijão, meus queridos Daqui a pouco eu tô de volta aqui Aí ó guys Parei aqui pra abastecer Tanque tá na metade Vamos ver quanto que vai ficar A gente sabe mais ou menos Que o tanque tá na metade Então hein Aí ó É Olha o preço da gasolina Lascou pro meu lado Puta que perigo Parou Tá bom Parou Parou Graças a Deus É, vai ficar uns 600 Como eu tô abastecer tudo Lascou pro meu lado Aí ó guys Vim aqui no shopping MTK colou Diogão colou também E manos Olha o carro do Diogão Velho Goleta Absurdo Diogão Quantos por hora você já deu nesse carro? 250 e pouco Mais ou menos 250 no boleto 91, 92 né Diogão Anda mais que a velar Anda muito mais a velar Muito, muito Não, mas anda mais Olha o motorzão Isso aqui é tudo feito Mal coube dentro Tanto que ó O farol tá até pra fora Por causa do daqui ó Desse negócio Não cabe né Tem que fazer uma adaptação Fazer isso aqui mais pra dele Isso aqui deve esquentar pra caralho Sim Vou dar uma ligada Vai, vai Liga Ele faz o Faz Só que a torreira é muito grande Pra fazer Ah sim Vamos ver Liga aí Você acha especial? Olha o segurança É Manos Cheguei em casa Fiquei dois dias em Sampa E manos Eu curti demais Essa viagem com a velar Anda demais 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 Na estrada O carro mais forte Que eu já tive E manos Tô 100% satisfeito E gostaria de agradecer Também o MTK O tio Davi E o Diogão Que foram no shopping E eu vi o carro Do Diogão Que goleta Maravilhoso Eu queria saber Vocês querem que Sei lá Eu tente alugar um autódromo Alguma coisa do tipo Pra tentar fazer um velar Contra a goleta Mano Ia ser insano E o Diogão já aceitou Ele já aceitou Só vocês falarem Saulão Faz sim E aí a gente faz Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Gostaria também De agradecer vocês Novamente Por mais Essa conquista Nossa Mano Vocês são sensacionais Sempre presentes No canal Tamo junto Meus lindos Um beijão do sal Pra todos vocês E fui Tamo junto Meus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma